E olha, um bebê de um ano e três meses está internado na UTI da Santa Casa de Aracatuba depois de ter sido picado por um escorpião. Mas o que chama a atenção, pessoal, é que a criança foi picada pelo animal peçonhento dentro de uma creche municipal. Repórter Viviane Santos, ao vivo, está acompanhando esse caso e tem os detalhes pra gente. Oi, Vivi, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. O caso foi ontem à tarde, por volta das duas e meia, na EMEB Jacinto Guilherme de Moura, no conjunto habitacional Pedro Perri. O pai da criança disse à nossa equipe que ela estava brincando na creche quando foi picada duas vezes na mão. De imediato, as funcionárias levaram ela até o pronto-socorro e depois ela foi encaminhada para a UTI da Santa Casa, onde permanece internada. O hospital ainda não divulgou o boletinho médico, Casa Grande. Agora, vamos para as informações da prefeitura? Olha só, em nota, a prefeitura de Aracatuba confirmou que o bebê foi encaminhado rapidamente para socorro e que o secretário municipal de educação e o secretário municipal de saúde acompanharam todo o caso. Também informou que os pais vão continuar com o apoio da administração municipal para o que for necessário. O Centro de Controle de Zoonoses fará, ao longo do dia, uma vistoria na unidade escolar e reforçará o trabalho de orientação sobre prevenção. E que todas as instituições de ensino são dotadas de mecanismos que visam bloquear a entrada de escorpiões. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, Casa Grande, só neste ano foram registrados 313 casos de acidentes com animais peçonhentos, sendo que 270 são referentes a ataques de escorpiões. Voltamos com você. Vivi, a gente tem falado bastante aqui no jornal sobre os casos de escorpiões, não só em várias regiões da cidade, não estão concentrados em um único ponto. E agora, quando envolve criança, a situação é ainda mais grave. A quantidade de veneno que a criança pode ter recebido é uma situação muito preocupante, por isso que todo mundo fica em alerta. Vivi estava me contando, pessoal, que ela estava fazendo uma outra reportagem, mães de alunos de escolas municipais pararam a Vivi na rua para falar sobre esse medo, sobre essa insegurança, inclusive, por quê? Porque tem muita mãe preocupada, deixa a criança na escola, mas não sabe se pode ter algum problema, afinal tem muito escorpião em vários pontos da cidade. Vivi, qualquer novidade sobre isso, é só chamar que a gente abre espaço para você, combinado? Combinado. Obrigado, bom dia para você.